Olá, boa noite! Vejo os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 1º de julho. Cai o valor do ICMS da gasolina no Estado. Conheça uma fazenda urbana vertical que produz alimentos de uma forma sustentável. No quadro Faça a Diferença, o trabalho dos veterinários que se dedicam a cuidados aos animais que vivem nas ruas. As notícias do esporte, a agenda cultural e a volta do espetáculo Trago Sorte, Mentira e Morte, do Grupo Cerco, no Teatro São Pedro. O valor do ICMS cobrado sobre o litro da gasolina comum no Rio Grande do Sul vai cair de R$ 1,54 para R$ 0,83. Já o preço de referência para o cálculo do imposto diminuiu de R$ 6,17 para R$ 4,91. Com isso, a alíquota final sobre o combustível, que atualmente está em 25%, cai para 15%. A medida anunciada hoje pelo Palácio Piratini faz a adequação da tributação gaúcha à Lei Complementar Federal, que prevê a possibilidade de compensação financeira ao Estado, mas segue em discussão no Supremo Tribunal Federal. Conforme a Secretaria da Fazenda, a perda de arrecadação somente no segundo semestre do ano é estimada em R$ 2,8 bilhões de reais. E falando em queda de arrecadação, a estiagem que afetou o Estado ainda não revelou seus impactos reais na economia gaúcha. Conforme a Secretaria do Planejamento, a seca que provocou quebra superior a 53% na safra de verão terá a maior parte do prejuízo contabilizada nos indicadores do segundo trimestre. Nesse período, a retração do PIB deve ser maior do que foi apurado nos primeiros três meses do ano. O Boletim de Conjuntura do Departamento de Economia e Estatística alerta para os efeitos negativos nos números da agropecuária, da indústria e também dos serviços. Nós vamos atualizar agora os dados da pandemia no Rio Grande do Sul com informações da Secretaria da Saúde. São aproximadamente 2.551.000 casos confirmados de Covid no Estado. 40.040 pessoas morreram por causa da doença. 13 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. Assim como aproximadamente, melhor dizendo, assim como mais de 3.700 novos casos. Passa de 26.000 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.484.500 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI permanece na casa dos 91%. Agora a gente fala de vacinação contra a gripe e a Covid-19. Amanhã na capital, crianças, adolescentes e adultos podem atualizar o ciclo vacinal na Unidade de Saúde Vila Ipiranga e na Clínica da Família José Mauro Cerati Lopes, das 9 da manhã às 4 da tarde. Nesse horário, também haverá aplicação de doses somente para adultos e adolescentes a partir de 12 anos no Shopping João Pessoa. E atenção, no domingo não vai haver vacinação. O Grupo Hospitalar Conceição inaugurou hoje a nova unidade de internação de traumatologia e ortopedia. Com uma área de 1.500 metros quadrados no terceiro andar do Hospital Cristo Redentor, o local passou por obras que iniciaram em agosto de 2020. Os investimentos, superiores a R$ 1,5 milhão, possibilitaram a climatização dos quartos e postos de enfermagem, instalação de gases medicinais, substituição de pisos e esquadrias, reparos sanitários, proteção de paredes, revisão e adequação de instalações elétricas, além da aquisição de novo mobiliário. Conforme a direção do hospital, as mudanças qualificam e humanizam o atendimento. Mudando de assunto, você já ouviu falar em microgreens? Pois aqui na capital, uma casa abriga uma plantação de ervas e hortaliças diferente. É uma fazenda urbana vertical, onde são produzidas diversas variedades de alimentos de maneira sustentável. Cenoura, ervilha, beterraba. Pode acreditar, essas pequenas folhas são os famosos alimentos que costumamos servir em nossas casas. A diferença é que eles estão em um estágio de crescimento posterior ao broto, e assim levam o nome de microgreens ou microverdes. Eles têm uma concentração de nutrientes muito grande. Então, vários estudos já mostraram que eles podem ter até 40 vezes mais nutrientes do que a planta adulta, que a gente está acostumado, como uma beterraba grande, um alface grande. Então, é uma forma bastante eficiente de se consumir, né? Tu consome uma pequena quantidade de uma folha que tem muitos nutrientes concentrados. E é no meio da cidade que a Thais resolveu cultivar os microverdes. Começou na casa dos pais com poucas variedades. E deu tão certo que passou a vender para lojas e restaurantes, além do consumidor final. Com o aumento da demanda, ampliou o espaço. Hoje, a produção fica em um pavilhão. É uma fazenda vertical, porque a gente está num espaço interno, produzindo verticalmente para aproveitar melhor o espaço, conseguir aproveitar melhor o metro quadrado, que é mais caro na cidade. E a grande vantagem é que a gente está produzindo muito perto do consumidor final. Então, eu colho e duas horas depois, está chegando na casa das pessoas, já estão consumindo com um impacto do transporte muito pequeno. E o produto chega muito mais fresco também. Em oito estantes, a Thais tem 12 variedades de ervas e hortaliças dispostas em pequenas bandejas. Aqui, elas estão em diferentes fases, de recém-plantadas até prontas para o consumo. Como essa rúcula aqui, que já pode ser colhida. É isso que a Thais faz agora. Corta as folhas e separa em porções. A venda é por encomenda ou assinatura. Assim, com a demanda bem definida, pouca coisa vai fora. É menos desperdício e mais saúde, sem o uso de produtos químicos no cultivo. Atendimento gratuito de saúde para quem mora na rua ou em comunidades de baixa renda. Para as pessoas e também para os animais. Hoje, a gente convida você a abraçar a causa dos veterinários de rua de Porto Alegre. O grupo integra a organização Médicos do Mundo. Veja na reportagem da Simone Feltz. Centro de Educação Ambiental da Vila Pinto, no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. A quadra de esportes ficou assim, com consultórios montados em cada mesa. O Kaique ficou sabendo na escola e avisou ao pai para trazer as três filhotes de só 80 dias para tomar as primeiras vacinas. É que a família Cachorreira, que já tem outros bichos, não aguentou a tentação de adotar as irmãs caninas, Luna, Kira e Pandora, que dão trabalho. Elas roem as coisas, sobem em cima das coisas, fazem bastante xixi. E tu ajuda em casa na limpeza, dá comidinha? Ajuda, ajudo bastante. Como é que é para vocês esses bichinhos lá na tua casa? Porque são vários, né? Tem essas três e tem mais. É, são legais de cuidar, porque elas dão, traz até mais alegria em casa. Alegrias, mas também necessidades de cuidados para a saúde de todos e que tem custos. A gente procura fazer o que está ao nosso alcance financeiro, né? A gente está sempre correndo atrás e essa possibilidade hoje foi uma coisa muito bacana, né? O que está acontecendo para nós é uma coisa que facilita para nós, né? Pois para o Bolacha, recebendo assim todo esse carinho, parece outra coisa, não consulta. Um spa. O Bolacha é do tipo muitos donos, como é que é? É, muitos donos. Donos e donas. A gente aqui do Centro de Educação Ambiental, a gente costuma dizer que o cachorro que fica ali no portão costuma vir para cá e a gente adota, né? E esse aqui foi mais um. Animais comunitários de pessoas de baixa renda e principalmente de quem vive nas ruas. A partir de um movimento internacional de medicina de rua, aqui no Brasil, também tem centenas de profissionais que se dedicam ao trabalho voluntário. A Médicos do Mundo, a ONG, ela é nacional, começou em São Paulo, tem vários estados atualmente e aqui no Rio Grande do Sul tem em Porto Alegre e tem em Caxias do Sul. Nós temos vários braços atuantes, temos os médicos veterinários de rua, temos enfermagem de rua, laboratório que faz testes de ISTs, gravidez e outras coisas que podem ajudar o diagnóstico. Temos os médicos de rua, mentes de rua que são os psicólogos e psiquiatras e nós temos os dentistas de rua. Pois no caso dos veterinários, muitas vezes são os bichinhos o caminho para o convencimento dos tutores a procurar esses atendimentos para a própria saúde. Quem tem animal sabe como é. Tem gato, tem cachorro, pode ver foto, tu vai lá e mostra 45 mil fotos, né? É um ponto de início de conversa, é um jeito de fazer uma abordagem mais tranquila e com isso até informar o tutor, e tu, precisa de alguma coisa? É um jeito de levar um cuidado também para a pessoa, falando sempre, né? A partir do animal. E olha que eles têm todo o jeito para fazer esse convencimento, porque se o bicho é desconfiado e empaca, ganha ainda mais do que carinho. Agora a gente fez a amizade. Dá um pouquinho de petisco, uma raçãozinha úmida, dá sem remédio, daí depois a gente introduz o remédio, né? Às vezes em outras ações que a gente também faz na rua, muitas vezes esses animais são a segurança do tutor que está ali na rua, né? Eles cuidam muito, então eles não estão acostumados a receber carinho, estão acostumados a proteger. Então a gente tem que usar essas técnicas de carinho e de chamariz, né? Através da comida para a gente conseguir tratá-los. O trabalho só acontece a partir da doação de tempo e de todo tipo de insumos. As ações são divulgadas nas redes sociais da VETS de Rua Poa. Confere lá. A gente está precisando sempre, né? Agora no inverno, de roupinhas, cobertinhas, medicações, coisas que fazem falta na hora dos atendimentos. Inclusive tem as sextas-feiras, a gente tem a sexta-feira dos R$ 5,00, que divulgamos nas redes sociais, que é por onde entra parte das doações, né? Mas claro que empresas, grandes empresas que estejam interessadas, né? São sempre bem-vindas a todo tipo de doação, ração, medicações, roupinhas, coleiras, insumos em geral que a gente sempre tem necessidade. A Gabriela está no time dos estudantes que dedicam seu tempo de folga para ajudar. E de quebra, ter lições técnicas e de vida. A gente consegue aprender com todos os profissionais que estão aqui com a gente, que tem várias especialidades. A gente tem dermato, a gente tem oftalmo, ortopedia. Além de conhecer todas essas histórias, conhecer esse outro lado da veterinária que num consultório a gente normalmente não veria. Muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a receber esse tipo de tratamento e, assim, muda o dia dela com uma pequena ação, assim, e é muito bom poder usar meu conhecimento para trazer isso para as pessoas. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo, as notícias do esporte e a agenda cultural para o final de semana. Agora são 6 horas e 43 minutos. No alto do Morro Santa Tereza, tempo firme e temperatura em declínio. Agora faz 15 graus. Agora o esporte. Canoas sedia, neste final de semana, as finais do Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre a Grama. Uma boa dica para quem quer conhecer esse esporte, ainda pouco difundido por aqui. Os jogos da categoria sub-18 acontecem amanhã a partir das 9 horas da manhã no Centro Olímpico Municipal com entrada gratuita. No sábado, acontecem dois quadrangulares, um no masculino e outro no feminino. Entre os meninos participam Deodoro, Desterro, Germânia e Carioca. O das meninas tem São José, Florianópolis, Deodoro e Rio Hóquei. O vencedor de cada categoria garante presença nas semifinais, marcada para o domingo. No masculino, jogam São José contra SESI São Paulo. A ABB Canoas aguarda o adversário do sábado. Já entre as mulheres, a ABB Canoas encara as paulistas do SESI, enquanto o Carioca espera o vencedor do quadrangular. A definição dos campeões acontece a partir da uma da tarde. Canoas é a única cidade do Rio Grande do Sul e a segunda do Brasil a ter uma quadra oficial de hóquei sobre a grama. O local foi inaugurado em julho do ano passado. Começam também neste fim de semana os Jogos do Gauchão Série B de 2022. Os vencedores garantem vaga na divisão de acesso do campeonato do ano que vem. Desses seis times vão disputar a competição. Na fase de classificação, os participantes foram divididos em quatro chaves regionalizadas, cada uma com quatro equipes. Os dois primeiros colocados passam para as quartas de final, agora no sistema de mata-mata. No final, os dois melhores times garantem a subida para a Série A-2 do Gauchão em 2023. A primeira rodada começa neste sábado com os Jogos Rio Pardense-Ubra e Rio Grande-Farroupilha. No domingo, além do Garebal de Gramadense, mais duas partidas. Monsul, Maral e Players RS Sapucaiense. Já o duelo entre Santo Ângelo, Atlético e Carazinho acontece apenas na terça-feira, dia 5 de julho. Os confrontos são Borja Elite e Bagé Rio Grandense. Foram adiados e ainda não tem data. Dica também para quem curte velocidade. A quinta e a sexta etapas do Stock Car Series iniciam neste fim de semana no Autódromo Veloparque, em Nova Santa Rita. A Series é a categoria de Stock Car e a disputa está apertada pela liderança com os três primeiros colocados separados por apenas 10 pontos. O paulista Vitor Batista ocupa a ponta após duas vitórias no Velocità, em Mojiguassu, em maio. Nove pontos atrás está o novo hamburguense Arthur Leist, vencedor de três corridas neste ano. Goiânia e duas no Galeão. A última vez que a Stock Series acelerou no Veloparque foi em setembro de 2019. A primeira corrida vai ser amanhã, 4h10 da tarde, e a segunda no domingo, 11h15 da manhã. A retomada da categoria no Veloparque recebeu até um nome especial, Grande Prêmio RS90, homenagem à nonagésima corrida no Rio Grande do Sul. E tem gaúchos no Campeonato Brasileiro de Bicicross, que ocorre neste final de semana no Paraná. Amanhã e domingo acontece o Campeonato Brasileiro de BMX Racing em Londrina, Paraná. De acordo com a Confederação Brasileira de Ciclismo, são mais de 570 atletas inscritos à competição. 116 deles são do Rio Grande do Sul. Essa é a maior delegação gaúcha da história do BMX em uma competição nacional fora do Rio Grande do Sul. O Estado é bicampeão e busca o tricampeonato. A instabilidade volta ao Estado neste fim de semana. Confira a previsão do tempo. Um dia de céu parcialmente nublado na região metropolitana da capital, no centro e noroeste. No norte e na serra, aberturas de sol durante o período. No sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina, pancadas de chuva, que devem se espalhar pela faixa leste no domingo. Temperaturas em elevação. Em Porto Alegre, mínima de 13, máxima de 23 graus. Variação entre 12 e 18 em Rio Grande. Em Bussoroca, os termômetros sobem dos 16 para os 24 graus. A UERGS abriu inscrições para nove cursos de especialização. Entre eles, o de meio ambiente e sustentabilidade e o de gestão pública. Interessados podem se inscrever até 14 de julho. Quase todas as unidades que vão sediar os cursos ficam no interior. Estão localizadas na serra, na região central, no sul e norte do estado. Informações e inscrições no site que aparece no seu vídeo. Em Porto Alegre, haverá especialização em saúde pública para profissionais da área. As aulas presenciais começam em agosto e algumas atividades poderão ser realizadas virtualmente. Agora a cultura. Uma opereta rock que é sucesso de público volta a cartaz nesse final de semana no Teatro São Pedro. Com sessões amanhã e domingo, o espetáculo Trago Sorte, Mentira e Morte apresenta uma história de ganância, malandragem e feitiçaria encenada pelo Grupo Cerco. A gente vai saber mais informações sobre o espetáculo com o ator Felipe Philipsen. Felipe, então conta para a gente, né, esse espetáculo aí, ele vem de algumas temporadas, né, de sucesso. Como é que tem sido a recepção do público para essa história? Bem-vindo ao Redação TVE. Muito obrigado pelo espaço. É sempre muito bom, eu gosto de reforçar como é importante poder contar com o aparato do estado, com a TVE, com a TV Cultura, para divulgar a produção cultural do estado do Rio Grande do Sul. São eternamente gratos à TVE, com o espaço que ela abre para os artistas daqui. Dito isso, a gente veio de uma temporada de estreia em março, final de março, com todas as sessões lotadas, inclusive as sessões extras que nós marcamos. Então nós movemos um mundo para poder estar agora no Teatro São Pedro, nessas duas apresentações para oportunizar para o público aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, região, quem vier, para poder assistir esse musical que já foi sucesso de público na sua temporada de estreia. Que maravilha, Felipe! Você, inclusive, deixou o ensaio aí para falar com a gente, né, saiu um pouquinho do ensaio para falar com a gente, que a gente agradece muito, né, a comunidade aí do teatro, sempre muito solista aos nossos pedidos aqui, né, para a gente poder divulgar esses trabalhos maravilhosos. E conta para a gente, assim, como é que é esse repertório musical que vocês trazem também para esse espetáculo, para quem ainda não assistiu e para quem assistiu e quer lembrar. Claro! O texto, ele foi escrito por um colega nosso do Grupo Cerco, o Celso Zanini, que mora em Portugal, e as músicas também foram compostas por ele e por uma banda dele. A gente montou esse espetáculo na forma de um experimento cênico em 2011, 2010, 2011, quando nós éramos alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E agora, graças ao financiamento público, graças ao FAC, o prêmio do edital que nós ganhamos, eu sou eternamente grato ao financiamento público da cultura, que bom que existem projetos assim, que nos permitiram, por exemplo, remontar o trago agora com todo o aparato tecnológico que um musical de peso precisa aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente traz uma história desses personagens que estão num bar decadente, não é nada bar chique, não é bar gourmet, é um bar decadente, onde a galera engana para conseguir sobreviver, seja no jogo, na bebida, na sedução, só que essa enganação toda leva a um conflito. E vem a morte. E será que eles conseguem enganar a morte? Bom, a trilha sonora desse espetáculo é toda rock'n'roll. Eu costumo dizer que é como se fosse o Alto da Compadecida, aquele clássico da dramaturgia que virou cinema também, só que numa versão rock'n'roll, num bar. É os malandres que enganam, morrem e têm que se virar para enganar a morte. Que maravilha! Uma história que a gente já fica com vontade, quem ainda não viu, com certeza fica com vontade de acompanhar o que vai acontecer. A gente viu imagens aí também do espetáculo, né, Felipe? Então são duas apresentações que o pessoal pode conferir agora no Teatro São Pedro, né? Isso mesmo. No sábado e no domingo, ou seja, amanhã e nesse final de semana, sábado às 21 horas e domingo às 6 horas. São só essas duas apresentações. Então corram os ingressos, estão disponíveis na plataforma Simpla. Então corram, adquiram seus ingressos, temos meia entrada, temos todo... Os ingressos estão facílimos de serem adquiridos e têm os respectivos descontos para quem tem direito. Que maravilha! O pessoal está conferindo na tela também, então, os ingressos na plataforma Simpla. E reforçando, né? Amanhã às 9 da noite e no domingo às 6 da tarde. Então trago sorte, mentira e morte. Mais uma chance de acompanhar esse espetáculo aí do Grupo Cerco, né? Que já tem 12 anos aí de atividades, né, Felipe? Então antes... Mais! Mais! Mais de 12 anos? Nós estreamos em 2008. A gente já está fazendo 14 anos esse ano. Quase chegando aos 15 anos. E vocês devem, nesse ano aí, né, que a gente está acompanhando várias retomadas, né, Felipe? Antes de encerrar, deixa eu perguntar para você, assim, tem outros espetáculos em vista? Talvez retomar esse? Como é que está a organização do Grupo para esse ano aí de tantas retomadas? Eu hoje mais cedo dei uma entrevista para a FF Cultura e eu soltei ao vivo no ar o spoiler de que a gente volta no final do mês com Arena Selvagem, um outro espetáculo do Grupo, que também fez muito sucesso e está todo mundo nos pedindo para voltar. Então, no final de julho tem Arena Selvagem e agora, sábado e domingo, tem Prago, Sorte, Mentira e Morte. Olha aí, que bom, né? Então, a gente pegando emprestado esse furo aí da nossa irmã aqui, FM Cultura. Que maravilha! Muito bom, viu? Felipe Philipsen, um ator aí do elenco, da Trago, Sorte, Mentira e Morte, que está em cartaz lá no Teatro São Pedro. Sucesso em mais essa temporada aí. Um grande abraço aqui da TVE para toda essa equipe aí que faz essa Opereta Rock. Obrigada, viu, Felipe? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo espaço. Viva a TVE! Viva os serviços de comunicação pública do Estado! Contem conosco! E amanhã, às 11 da noite, tem recital da pianista Catarina Domenici e do violonista Daniel Wolf, na série Concertos Capitólio. O evento acontece na Cinemateca Capitólio, em entrada é franca, e tem mais dicas de shows na nossa agenda. A arte de viver é o show que o compositor e músico Toquinho traz a Porto Alegre com a cantora goiana Camila Faustino. A dupla se apresenta às 9 da noite, no Salão de Atos da PUC. No repertório, canções clássicas do cantor e violonista, incluindo as parcerias com Vinícius de Moraes. Ingressos na plataforma que aparece no vídeo. Dois fundadores da banda Charlie Brown Jr. celebram na capital gaúcha os 30 anos do grupo. Marcão Brito e Tiago Castanho sobem ao palco do Teatro do Bourbon Country às 9 da noite. Os artistas prometem tocar os sucessos que marcaram a trajetória do conjunto formado pelos paulistas de Santos. As entradas podem ser adquiridas na plataforma Uhul. Amanhã, como parte da programação dos 250 anos de Porto Alegre, tem homenagem ao flautista e compositor Plauto Cruz. Vai ser inaugurado um busto em bronze do flautista, modelado pelo escultor uruguaio Mário Cladeira. A cerimônia acontece amanhã, às 6h30 da tarde, na Avenida Venâncio Aires 67. E na sequência tem a apresentação de chorinho com o projeto Viva Plauto Cruz, que vai apresentar composições inéditas e regravações da obra do flautista. Também amanhã, mas às 6h da tarde, a compositora e violonista gaúcha Andréa Perrone comemora 10 anos de carreira na Fundação E-Carta. O repertório é autoral. Entrada gratuita. A fundação fica na região central, perto do Parque da Redenção. Uma Neva toca no Bar Opinião neste sábado, às 11h30 da noite. O grupo de reggae apresenta os clássicos da carreira e as músicas do álbum mais recente Mundo Novo. Ingressos na plataforma Simpla. O valor é reduzido para quem doar um quilo de alimento não perecível. Amanhã vai ao ar um novo episódio do Movimento Pod RS aqui na TVE. Fala aí, Juventude! Aqui é o seu parceiro Rafa Rafuagem para trazer os destaques do próximo Movimento Pod RS. O apresentador Rafa Rafuagem traz o som das mulheres do rap com Nath Catrina e Lauren Priscila. Se a verdade é nua e crua, pra que tanta roupa cara? A mentira não consegue esconder a sua cara. Tem também uma conversa com jovens multiplicadores dos Centros da Juventude e uma entrevista com especialistas de segurança pública sobre o uso da força nas abordagens policiais. É amanhã, a partir das duas da tarde. E atenção, piquetes! O prazo para participar do acampamento Farroupilha foi prorrogado até a próxima sexta-feira, dia 8 de julho. Os documentos devem ser entregues presencialmente no saguão do Centro Municipal da Cultura, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. E amanhã, a partir das seis da noite, tem estreia na nossa programação. É o Sarau do Solar, projeto cultural da Assembleia Legislativa, que vai ser exibido a cada 15 dias aqui na TVE. O evento completa 30 anos de espetáculos e já foi premiado com o Assorianos de Música e o Prêmio Eva Soffer. No primeiro programa, o compositor Pedro Tagliani apresenta o álbum Hemisférios, lançado em 2021. Você fica agora com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Se cuide!